Na hora de projetar móveis com personalidade, inspire-se nas coleções MDF Eucatex. Com seu conceito inovador e texturas e acabamentos desenvolvidos para agradar todos os públicos e estilos, os painéis de MDF Eucatex foram criados para oferecer inúmeras inspirações. As cores elegantes e inovadoras e o efeito acetinado e suave dos painéis da linha Eucafibra Laca Cetim possibilitam a criação de projetos modernos e exclusivos. Resistente e versátil, o Eucafibra Laca AD se destaca pelo acabamento em alto brilho e pelas cores e padrões madeirados que inspiram elegantes projetos para ambientes comerciais e residenciais. Todos os painéis da linha MDF Eucafibra contam com a proteção BacterBan, higiene e durabilidade para os móveis e bem-estar para os usuários. A qualidade dos painéis MDF Eucafibra nasce do melhor processo de produção. Equipamentos modernos, processos planejados, equipes treinadas e comprometidas, produtos originais, logística eficiente, tudo para assegurar a qualidade dos painéis de MDF Eucafibra. Fomos os primeiros no setor a receber a certificação ISO 9001. Contamos com o reconhecimento internacional do FSC. Para nós, preservar o meio ambiente é prioridade. Nosso MDF é integralmente produzido a partir de madeiras provenientes de fontes renováveis, evitando o desmatamento anual de área equivalente a mais de 63 mil campos de futebol. Eucatex. Mais de 2 mil funcionários numa empresa genuinamente brasileira. Produtos exportados para diversos países. Lançamentos que acompanham as tendências mundiais. Trabalhamos em parceria com nossos clientes. Nossas soluções ajudam empresários e profissionais a realizar o sonho de seus clientes. Eucatex. Marca que é sinônimo de confiança. Música 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 Música